Começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe e influenza e contra o sarampo também, viu gente? E a expectativa é de que aqui em Três Lagoas, 37 mil moradores, mais de 37 mil moradores, sejam vacinados aí contra a influenza. A campanha de vacinação contra a gripe e influenza inicia nesta segunda-feira em Três Lagoas. Neste ano, a campanha ocorre junto com a da Tríplice Viral, que é a vacina que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubeula. E outro detalhe, a ação será dividida em duas etapas. Idosos e profissionais da saúde são os primeiros grupos a receberem a dose do imunizante contra a gripe. Nesse primeiro momento serão contemplados apenas dois grupos, os trabalhadores da saúde, de modo geral, e também os idosos. Então, neste momento, entra também para o trabalhador a vacina contra o sarampo. Nós iremos atender contra o sarampo as crianças menores de cinco anos a partir do dia 3 do 5. Aí sim, atenderemos as crianças menores de cinco anos. A meta é vacinar 37 mil 664 moradores de Três Lagoas, que fazem parte dos grupos prioritários em Três Lagoas, em menos de três meses. Para que até a chegada do inverno, a maior parte da população esteja já imunizada contra os vírus da influenza. A primeira etapa, que inicia hoje e vai até o dia 3 de maio, serão vacinados 14.415 idosos, além de 3.242 profissionais da saúde. A partir de 3 de maio, inicia a segunda etapa, quando mais de 20 mil moradores serão imunizados na campanha. E fazem parte do grupo da segunda etapa as crianças, gestantes, puéperas, portadores de comorbidade, professores, profissionais das Forças Armadas, pessoas com deficiência e população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. A campanha nem mal começou e o Ministério da Saúde já anunciou o dia D. Será no último sábado do mês, dia 30, quando todas as unidades de saúde, além da central de imunização, abrem suas portas e vacinam os moradores ao longo de todo o dia. Simultaneamente, profissionais da saúde podem ser vacinados contra o sarampo. Em maio, será a vez das crianças, que neste ano, o município tem a missão de aumentar a cobertura vacinal do público infantil. Em relação à cobertura da tripse viral, que é o sarampo, né, quando a gente fala nas crianças menores de um ano, a cobertura mínima que o Ministério da Saúde preconiza são 95%. Nós fechamos o ano 2021 com 73%. Quer dizer que nós estamos, sim, com uma cobertura baixa, não só no município de Três Lagoas, mas é um fenômeno aí nacional. Então, nós temos, sim, que ter uma boa adesão a essa campanha de sarampo neste momento. Por quê? Nós sabemos que temos, sim, muitas crianças suscetíveis que não receberam a vacina no ano passado e são pessoas propensas a pegar e transmitir a doença do sarampo. Então, a gente não pode negligenciar esse fato, que ano passado a gente viveu muito em cima somente da campanha do Covid e muitas pessoas deixaram de comparecer, muitas crianças deixaram de atualizar a sua caderneta de vacina. Exclusivamente hoje, com o início da campanha, a central de imunização irá funcionar até as 4 horas da tarde. No restante da semana, a vacinação ocorre apenas nas unidades de saúde da cidade.